Obrigado. Bom, pessoal, então, continuando as nossas palestras, a segunda do dia, vai ser com o Adolfo, também amigo nosso aí, já faz tempo, como vocês viram, são vários amigos nossos ajudando, né, isso é sempre bom. E falar um pouquinho do Adolfo, o Adolfo é biólogo, né, pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, a USP de Ribeirão, fez também o mestrado e doutorado em Ciências na área de Entomologia, nessa mesma universidade, né, fez um período de santo e doutorado na Universidade de Minnesota, lá nos Estados Unidos, tem alguns pós-docs, né, um na UFSCar em São Carlos, um na Universidade de Minnesota, na Federal do ABC, e uma na Alemanha aqui, que é um pouquinho difícil de falar, Statslich Museum Forte. Museu de História Natural Estadual. É, o Museu de História Natural, mais fácil. E hoje o Adolfo é professor associado no Instituto de Biologia, lá na Universidade Federal da Bahia. Tem experiência de zoologia, com ênfase em taxonomia de insetos, e atua principalmente nos temas de sistemática, biogeografia e taxonomia de tricóptera, e também nos insetos aquáticos em geral. Então, Adolfo, muito obrigado novamente, agradeço o nome da comissão, e meu nome também, tá, e fica à vontade, fazendo favor. Então, tá. Obrigado, Caleb. Antes de tudo, obrigado a todos aí, espero que todos estejam bem, todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês, nessa ideia fantástica que vocês tiveram de criar o curso, e a minha segunda participação, tô indo para a segunda participação, então, bastante satisfeito com o que vocês vêm fazendo, e feliz em poder contribuir. Então, assim, a minha perspectiva, para que eu fui chamado aqui, né, é para falar um pouco do grupo que eu trabalho, especificamente tricóptera, eu trabalho com insetos aquáticos em geral, até dou umas caneladas, como se diz no mundo do futebol, em outros grupos, né, eu coriento, já corientei alunos em neuróptera, e coriento em megalóptera com o Caleb, coriento em formiga com o Feitosa, então, algumas coisas eu acabo ampliando para acomodar o desejo e não cortar sonhos dos alunos daqui. Então, mas o meu foco de trabalho, desde a graduação, tem sido os tricóptera, em algum momento, como eu vou mostrar aqui, aí a agenda, então, eu falo rapidinho sobre como a gente fez isso na UFBA até agora, como havia sido feito antes da gente, e depois eu vou falar um pouquinho das nossas perspectivas futuras, o que a gente tem feito, o que a gente tem pensado, e falar um pouco de serviços de ecossistemas para conectar os nossos bichos com uma valoração aí que, às vezes, é mais fácil de entender a importância ecológica desses bichos. Então, para quem não entende tricóptera, basicamente são organismos aquáticos, que têm suas levas e pulpas e ovo, essas fases são totalmente aquáticos e os adultos vivem na região próxima ao corpo d'água. Então, nessa perspectiva, a gente vai tratar de imaturos aquáticos e adultos, como a foto B está em cima, terrestres. Mas o que eu queria falar inicialmente, que o Caleb já começou, a minha trajetória começa na USP de Ribeirão Preto, onde depois fiz mestrado e doutorado, no mesmo pós-graduação que o Caleb. Então, sempre trabalhando com entomologia, eu não posso nem me considerar um zoologo, porque depois da graduação já fui direto para a entomologia, e trabalhei muito com bicho recente, com bicho vivente, e desde a graduação até agora. Mas, em 2020, aproximadamente 2019, para ser mais preciso, aconteceu aí uma hecatumbe na minha carreira, que eu comecei a me preocupar um pouco mais com os fósseis. Um pouco antes eu já tinha coorientado uma aluna, que resultou num trabalho bonito de efemeróptero fosso, mas eu comecei a trabalhar com os fósseis, me dedicar especialmente ao material do crato. E, após isso, tive um tempo na Federal do BC, e um tempo no Museu de Saio Natural de Estúdica, para aprender um pouco mais sobre essas técnicas, que são tanto diferentes, mas, sobretudo, para analisar material. Então, essa é a minha trajetória. E aí eu volto aos meus bichinhos, os organismos que eu considero modelos, para o que eu tenho intenção de trabalhar, que, na verdade, tem uma parte do meu trabalho, que é de identificação e descrição de composições faunísticas. Então, quando há espécies novas, a gente descreve a sistemática bem alfa, ou taxonomia alfa, como alguns preferem. e o que me trouxe para o mundo dos insetos, na verdade, trabalhos de filogenia e biogeografia, que é o que eu tinha mais interesse na época de graduação. Então, esses grupos acabam me levando para um outro horizonte, um horizonte do biomonitoramento, um horizonte de controle, de olhar para os corpos d'água e tentar entender a saúde desses ambientes, e um horizonte também de interfaces, dos processos ecológicos que ocorrem nos riachos. Então, eu vou ter aí uma linha de pesquisa central no meu laboratório, que é focada em sistemática de biografia, mas vou ter alunos e colaboradores trabalhando aí com processos de decomposição, alunos hoje trabalhando com microplástico, o impacto disso na mortandade de tricóptero no aumento da mortalidade, na verdade. Então, outros trabalhos acabam me interessando, né? O contato com o Caleb me permite coorientar uma aluna com megalóptero, e agora, com a vinda da Iverlani, que foi uma aluna aí, da UEMA, vem agora fazer mestrado aqui conosco, e eu também vou coorientá-la com o trabalho de neurótica. Então, nessa perspectiva, eu olho tanto o ambiente aquático quanto o ambiente de entorno, então, a parte de vegetação ripária, de uso de solo, também me interessa. E aí, olhando para o cenário pregresso, quando lá no passado, em 2004, que surge a primeira lista de tricópteros do Brasil, a gente tinha aí um número bastante triste, né? Apenas 10 registros de espécies para toda a região nordeste. Então, vocês vão perceber que 8 eram na Bahia, um no Ceará e um na Paraíba, então, registros muito esparços de material que havia sido coletado, expedições históricas, tudo identificado, por pesquisadores do exterior. Não havia, inclusive, nenhum pesquisador residente no Nordeste, trabalhando com inseto aquático, com a parte de taxonomia. Então, em 2009, eu fundo o Laboratório de Entomologia Aquática, da Ufiba, e aí começamos a nossa história, especialmente na Mata Atlântica, mas também no semiárido. Então, eu venho para o Nordeste, eu presto concurso na Ufiba, exatamente por conta de querer trabalhar dentro dessa lacuna de conhecimento que existia, então, foi submetido um projeto, na minha época, de doutorado ao CNPq, o CNPq aprovou, então, eu fiz três grandes expedições pelo Nordeste, e aí juntei material para começar a trabalhar, e depois vim para cá, então, eu consegui mais material, entrei no PPBio, semiárido, e mais material, então, a gente vem numa perspectiva que de dez espécies, hoje a gente tem, só na Bahia, 87 espécies, e esse número, eu posso dizer que está desatualizado, porque saiu um paper recente nosso, com mais espécies. Então, para vocês verem, isso praticamente subiu dez vezes, o número de espécies, pura e simplesmente, porque um pesquisador foi sediado no estado da Bahia, então, é o impacto que tem a descentralização dos núcleos de pesquisa, então, nós temos nossos núcleos de pesquisa muito concentrados, no Sudeste do Brasil, em algumas áreas no Sul, em algumas na Amazônia, especialmente no IMPA, e em Belém, mas a descentralização acaba gerando esses benefícios, especialmente no caso da taxonomia. Então, aí tem um artiguinho do nosso grupo de pesquisa, que foi publicado agora, no comecinho do ano, e ele faz parte de um número especial, que saiu em homenagem ao professor Claudio Fransch, que foi meu orientador de doutorado, foi professor do Calebe, na pós-graduação, o qual é patrono do nosso laboratório, aqui, o Laboratório de Entomologia Aquática do professor Claudio Fransch, nosso laboratório da UFBA, e aí tem aí um gráficozinho do lado esquerdo, que em cinza, são as espécies descritas aí, pensar depois de 2010, né, que a gente fundou o laboratório em 2009, e em preto, o número de registro de distribuição que foram feitos para a Bahia. Então, para vocês verem o quanto isso cresceu, só de sediar um único pesquisador aqui, obviamente que eu acabo formando várias outras pessoas, e essas pessoas vão multiplicar esse trabalho em tantos outros lugares, né. Então, o vídeo não começou imediatamente, então eu vou clicar aqui, desculpem, aqui era um videozinho apenas de uma fêmea ouve positando, na frente eu volto a aparecer, então ele não é tão importante nesse momento, eu vou pular, para não ter que ir lá para a página do YouTube para mostrar para vocês. então tratando agora especificamente do grupo e saindo um pouco da minha história, que acaba se confundindo de certa forma, né, a minha trajetória se confunde um pouco com o conhecimento de trico na região nordeste, mas especialmente na Bahia, eu digo a minha história incluindo a história de todo o meu grupo de pesquisa, obviamente. Então nós temos aí uma ordem que pode ser chamada de oligodiversa, com 17 mil espécies, não é mega diverso, obviamente, mas não é um grupo pequeno, então estamos falando da ordem, maior número de espécies, uma ordem exclusivamente aquática ou de origem primariamente aquática, com bom número de gêneros, mais de 700 gêneros viventes, com 136 gêneros com registro fóssil, e 83 famílias vivas. Na região neotropical, nós temos mais de 3 mil espécies, isso não está perto de 3.500 atualmente, pelos nossos cálculos, 156 gêneros e 25 famílias. E aí o que nos, o nosso foco aqui, no Brasil, nós temos hoje mais de 900 espécies. Então, aquele, aquela checklist de 2004 que eu me referi, que é Papuroquia e Colaboradores, 2004, tratava 300 e poucas espécies para o Brasil, então, de 2004 até 2024, nesses 20 anos, há praticamente três vezes mais espécies descritas, e um trabalho de santos e colaboradores, do qual sou coautor, que foi em 2020, estima, matematicamente, o dobro de espécies para a nossa região. Então, se nós temos aproximadamente 900 espécies, é possível que haja 1.800 espécies, então, há 900 espécies aí para serem descritas, né, nesses 70 gêneros, com possibilidade de sete gêneros do registro fóssil, eu coloco essa interrogação, porque alguns desses gêneros, a descrição é muito, muito frágil, diria, ela, esses gêneros estão sendo revistos atualmente por uma aluna minha de doutorado, a Larissa Queiroz, até possível que a gente tenha reformulações nos próximos anos, e a gente tem no Brasil conhecidas 16 famílias, mais uma do registro fóssil, pelo menos uma, eu acho que mais duas, pela análise do material que eu tenho feito. Então, nós temos aí mais, aproximadamente, 50% de novas espécies a serem descritas, e eu não me arriscaria, não acho que eu estaria me arriscando muito se eu falasse que, inclusive, para os fósseis, a gente, possivelmente, vai dobrar também. Então, nessa questão de 17 mil espécies, aproximadamente, entre os claves, agora não considerando o taxon, o ranking, taxon, ordem, porque tricóptero é a ordem, primariamente aquática, mas diversa, ou mais rica, para ser mais preciso, então, seria, em termos de clado, considerando os dípteros, né, o clado colicomórfico, psicodomorfa, seria o segundo clado mais diverso entre os aquáticos, e aí, setinhas verde, vermelho e azul representam odonata, plecóptera e efemeróptera, que são os outros grupos que a gente fala bastante quando está falando de inseto aquático, né, especialmente odonata e efemeróptera, que são os bichinhos aí mais bonitos, a fofofauna, né. Então, tricóptera, como características distintivas, para quem não conhece bem um tricóptera, quase sempre vai reconhecer tricóptera pelos abrigos que são feitos pelas suas larvas, então as larvas de tricóptera, assim como de lepidóptera, que é seu grupo irmão, mas é o grupo terrestre, enquanto tricóptera é o grupo aquático, mariposas e borboletas constituem um grupo terrestre, apresentam a glândula salivar modificada e conseguem produzir seda. Então, essa produção de seda é utilizada pelas larvas para a construção desses abrigos, para a construção de túneis, para a construção de redes, então aí na parte superior esquerda vocês conseguem ver as redes, na parte inferior direita é possível ver esses casulos em forma de chifre ou até helicoidais que são construídos pelas larvas de tricóptera. Então, geralmente eles são bastante fáceis de serem identificados em corpos d'água, especialmente em corpos d'água de ordens menores, então com riachos de primeira ordem, segunda ordem e de águas limpas e eu vou tratar disso, dessas especificações um pouco adiante. Então, esses, esses, opa, eu não sei porque meus vídeos não estão abrindo, mas eu não vou ficar indo para lá senão eu não consigo terminar no tempo que eu me propus com o Caleb. Então, o grupo apresenta, deixa eu só voltar um pouquinho aqui porque eu fui adiante por causa do vídeo para ver se ele rodava. Então, na filogenia de tricóptero nós temos dois grandes grupos, né, integripálpia é uma subordem e anulipálpia é outra subordem. Então, os anulipálpia vão ser esses organismos que constroem túneis ou redes, especialmente, enquanto os integripálpia constituem organismos de vida livre, né, predadores, como hidrobiose, que a gente tem o gênero atoxique ocorrendo aqui no Brasil, aqui na região nordeste, assim como outros grupos que constroem esses casulos ou helicoidais ou em formato de chifre, seja casulos de seda pura, casulos, desculpe, abrigos que estão com bastante material, material orgânico aglutinados, como parte de folhas, parte de troncos, ou mesmo apenas com grãos de areia. Então, esses organismos, quando larvas, usam esses abrigos para proteção e quando vão para o estágio pupal, eles fecham esse abrigo e acabam virando o casulo da pupa. Depois disso, eles abrem esse casulo e emergem adultos, machos e fêmeas que vão sair do riacho e vão viver na região próxima do riacho. Então, nessa perspectiva, eu vou falar de alguns exemplos que são, assim, eu acho que mais chamativos, diria, dentro da nossa fauna, né? Então, nós temos uma família, temos uma única espécie representante da família atriplectida no Brasil, então, esses organismos são conhecidos para a região do sudeste, para a Serra do Mar, ali, Mantiqueira, provavelmente, são organismos que apresentam o pronoto super ampliado e eversível, então, é como se ele esticasse o pronoto, ele consegue colocar o pronoto bastante alongado para fora e, possivelmente, como vocês estão vendo na foto 8B aqui, e, possivelmente, ele utiliza esse 8B e, abaixo da foto 8A, tem outro com o pronoto explodido, ele coloca essa cabeça e o primeiro segmento por dentro de carapaça de outros artrópodes que morreram no riacho e ele acaba se alimentando por dentro dessa carapaça, pelo menos, essa é a hipótese trazida pelos pesquisadores que descreveram esse organismo. Nós temos duas espécies conhecidas na região tropical apenas, uma delas sendo para o Brasil, a primeira espécie foi descrita para a Colômbia, Neotriplectides frelish, em homenagem ao meu orientador de doutorado, e a segunda espécie que é a que ocorre no Brasil, descrita pelos professores Dumas e Nesimia em 2008, Neotriplectides desiderata, desiderata significa a procurada, a desejada, é porque nós conhecimos apenas a larva e passamos um tempo aí os tricopterólogos procurando adulto para descrever e eles conseguiram fazer isso em 2008. Então, é um grupinho bastante diferente. Os hidrobiósides, por outro lado, são aquelas larvas de vida livre que não constroem casulos, mas estão dentro de integripálpia, esse gênero atopsique apresenta isso à tíbia quelada, então é uma projeção da tíbia e o restante da perna acaba se fechando sobre essa tíbia e esses organismos andam sobre as rochas no riacho, às vezes até saem um pouco, eu já coletei esses bichos em região igloropétrica, aquela região que tem aquele respingozinho de cachoeira, só está úmida, não tem água corrente, mas esses bichos andam caçando outros organismos, então são organismos predadores. Agora, uma outra família também de integripálpia, odontocéride, que traz o tricóptero, os exemplares maiores dentro da ordem que a gente conhece no país, então a gente está falando de bichos grandes que muitas pessoas podem olhar no campo e achar que são mariposas e diferentemente da maioria dos tricópteros que são noturnos, adultos, esses bichos são diurnos, então muitas vezes a gente não os coleta exatamente porque a gente acaba só coletando bicho com atração luminosa à noite, mas quem coloca armadilha que fica overnight e vai coletar só no outro dia de manhã pode ter a chance de coletar esses bichos assim como já aconteceu algumas vezes comigo. Então as larvas constroem casulos com areia, então são casulos grandes, também a gente está falando de organismos que às vezes os casulos chegam a 5 centímetros, então é baripentos com cola é a única espécie descrita dentro desse gênero e os adultos têm essa peculiaridade tanto de ser grandes, super grandes assim como de ser diurnos diferente para o padrão geral de tricóptero. E aí chegamos a uma outra família de integri palpe que são os calamosseratides. Os calamosseratides apresentam dois gêneros no Brasil, até pouco tempo a gente conhecia apenas filóricos, recentemente foi descrito banha larga também, um gênero que ocorria em vários países limítrofes, vizinhos nossos, e obviamente que em algum momento a gente iria coletar aqui, mas até então a gente não o conhecia. Esse grupo, os adultos se diferenciam por também serem diurnos, geralmente no horário do Lusco Fusco, mas antes da noite que eles fazem seus rôos, quatro, cinco da tarde, há uma espécie que foi descrita para Bromélia, pelo Fritz Miller, que é Filóricos Bromeliarum, então tem essa espécie descrita para a Fetotelmota de Bromélia, foi descrita no sul, já temos alguns registros, inclusive para o nordeste, mas de outras espécies que provavelmente são ocasionais, o que nos coloca dúvidas se de fato Bromeliarum é exclusivo de Bromélia, mas isso a gente precisa investigar mais, e o que é super interessante de Filóricos é que Filóricos corta as folhas que caem na água para fazer os seus abrigos e esse cortar da folha acaba aumentando a superfície de contato e portanto potencializando a ação fúngica posterior que vai levar a decomposição dessa matéria orgânica vegetal que cai no riacho. então os Filóricos eles têm um papel importantíssimo nesse processo de decomposição e especialmente no caso da região neotropical nós temos uma redução do número de insetos fragmentadores na região neotropical quando a gente compara por exemplo com a região neádica o que faz desses grupos ainda mais relevantes neste processo entendamos que se o processo de decomposição ele não flui seu ciclo natural então a ciclagem de nutrientes é prejudicada produção primária pode ser prejudicada toda uma sequência da cadeia trófica vai ser prejudicada então esses organismos acabam sendo super utilizados como modelos em trabalhos ecológicos para que a gente consiga entender o fluxo de nutrientes dentro dos corpos da água uma outra outro elemento que foi adicionado recentemente é o estudo de microplástico com mortalidade desses organismos inclusive relacionados com comportamento de predação sobre eles como eles utilizam as folhas para construir os seus abrigos eles acabam sendo ocultos quando larvas no substrato que eles estão ocupando no fundo do riacho então eles estão ocupando um abrigo cheio de folha no fundo do riacho está cheio de folha então essa folha acaba servindo como uma camuflagem para eles com relação ao abrigo mas eles podem incorporar outros elementos que estão no meio nos seus abrigos então se o riacho começa a ficar cheio de pedaços de plástico eles podem incorporar esses plásticos nos seus abrigos então por exemplo um pedaço de plástico branco vai tornar o seu abrigo super mais evidente para um predador e já há trabalhos apontando que isso aumenta a mortalidade desses organismos então eles têm entre os tricópios são os organismos mais utilizados como outros experimentos com aumento da temperatura simulando o aquecimento global em tempos futuros tudo isso tem utilizado filóicos na região tropical especialmente o pessoal do ímpar o Renato especialmente falando de uma das pessoas o Renato e o Marcelo tem utilizado filóicos como modelo isso eu tratei assim dos vamos dizer algumas famílias entre os viventes e nós aqui do Nordeste temos vamos dizer assim o privilégio de estar perto da maior bacia fossilífera e do nosso do nosso continente em termos de insetos a gente vai ter insetos super bem preservados na Chapada do Araripe no Crato especialmente houve no passado um pesquisador professor Rafael Martins Neto que foi inclusive meu professor de paleontologia que trabalhou um pouco ele trabalhou muito na Chapada do Araripe mas ele trabalhou um pouco com o tricópio ele descreveu algumas espécies mas ele como não especialista em tripópita acabou fazendo descrições que nos permite ter muitas dúvidas sobre a validade dessas descrições então é esse material que eu estou me dedicando nos últimos anos tanto eu quanto Larissa e a gente está tendo aí alguns outros elementos umas outras percepções por exemplo Araripe Leptocedes primeiros que ele escreveu como Leptocedes Leptocedes é a família que eu mais tenho interesse muito provavelmente não está nessa família não tem os caracteres diagnósticos dessa família está em uma outra família que nos leva a ter outras percepções então aí o lado esquerdo tem Araripe Leptocedes primeiros que está reescrita por mim mas ainda não está publicado logo logo esse material vai ser submetido o que é bastante interessante é que nós temos aí se fosse um Leptocedes aumentaria em 25 milhões de anos a datação de Leptocedes e agora com esses novos dados entendendo que não se trata de um Leptocedes a gente começa a poder ter outras inferências sobre a história biogeográfica do nosso continente e de tudo que antes constituía a Gondivana então a Gondivana nós teríamos aí meus links estão todos quebrados hoje me desculpem pessoal eu não sei exatamente o motivo então aqui basicamente era um um videozinho de quebra da Gondivana que a Índia descola a Índia e a parte mais oriental da parte do continente asiático atual se descolam da Austrália que constituía Gondivana e vão se deslocar até o que a gente chama de Ásia atualmente então esse deslocamento acaba levando material material que possivelmente já tinha sido fossilizado assim como material de organismos viventes da região australiana que constituía parte da Gondivana para a região asiática então é possível que haja em Miamar por exemplo fósseis de grupos próximos de grupos da Gondivana para isso existe uma hipótese chamada de barco viking de barco mortuário viking é que os vikings quando faleciam o pessoal colocava no barco e soltava o barco e atiava fogo essa era a forma ritualística dos vikings então o pesquisador utilizou essa isso como uma simbologia como uma analogia para mostrar que esses blocos de terra poderiam ter se derivado indo em direção à Ásia e chocando com a Ásia do que a gente conhece hoje por Ásia levando já material fóssil então se esses organismos já estavam fósseis fossilizados no Cretáceo nesse deslocamento outros grupos Cretácicos aqui da Bacia do Araripe podem ser grupos próximos e é isso que eu estou investindo atualmente como meu projeto de pesquisa atual então falei rapidamente sobre tricóptera e agora vou tratar com vocês sobre um pouquinho de tricóptera nas relações com nós e com o meio ambiente o que a gente tem chamado amplamente de serviços ecossistêmicos para alguns grupos a gente tem muitos números para tricóptera a gente não tem tantos números a gente não tem uma valoração quantos milhões de dólares filóicos vamos dizer que assegura para a gente em termos de saúde de qualidade de água no Brasil a gente não tem uma estimativa em valor real sobre isso mas para outros grupos a gente tem então a gente faz alguns paralelos mas o foco é mostrar o valor o serviço ecossistêmico prestado por esses organismos que a gente coloca tudo num pacotão chamado tricóptera e aí no futuro espero que não vai demorar muito nós teremos pessoas investindo o seu tempo para descobrir e para valorar porque a nossa espécie acaba dando sentido quando a gente coloca um cifrão na frente dos serviços ecossistêmicos então nós sabemos que os insetos tem uma relação muito íntima com a estabilidade de qualquer ecossistema no mundo digo no mundo especialmente nos ambientes continentais obviamente por mais que existam insetos marinhos no mar há bem poucos grupos então a relevância é muito menor quando comparada com ecossistemas continentais sejam terrestres ou de água doce então nessa perspectiva temos um grande número de espécies de insetos vocês sabem que há um grande número ainda para ser para ser descrito isso não é diferente para tricóptero então tricóptero no Brasil tem pelo menos 50% e tem um trabalho do Equador que é aproximadamente 50% também então e só para vocês entenderem que há muita coisa para a gente ainda descrever em tricóptero toda essa nossa ignorância ela pode ser classificada ou didaticamente organizada no que a gente chama de déficit de biodiversidade eu gosto mais do termo desafios aprendi isso com um amigo Fábio Roque professor da Federal do Mato Grosso do Sul a primeira vez que ele traduziu shortfalls como desafios eu achei uma sacada maravilhosa são nossos programas de pesquisa o que a gente quer fazer então eu sei que um déficit é para ser enfrentado mas ele pode também ser uma coisa a ser deixada de lado mas quando a gente entende isso como desafio a gente já está se colocando aí como alguém que quer executar parte disso como objetivo de pesquisa então nós temos esses desafios chamados reconhecidos como lineanos holacianos prestonianos darwinianos roxonianos rutsonianos eutonianos e mais recentemente requelianos isso tem a ver essa nomenclatura tem a ver com que cada um desses pesquisadores trabalharam como foco a gente vai tratar mais do lineano que é as espécies que a gente desconhece holacianos a distribuição geográfica real da espécie que a gente só tem geralmente fragmentos para muitas espécies a gente só conhece a distribuição de holótico ou de algum de algumas pequenas populações evolutivo ou darwiniano que são os desafios para entender a evolução dessas espécies e o requeliano para a gente entender basicamente o conjunto geral todos os semaforantes dessa espécie ou seja a espécie é descrita com base no macho a gente também precisa saber qual é a fêmea daquela espécie como são os imaturos ovo larvas pulpa então a gente precisa ter essa preocupação pelo menos do nosso ponto de vista aqui do LEAC nós temos atualmente que há nossas pesquisas por esses desafios então tricóptero como um grupo de insetos alometabólico então macho e fêmea são felizes entre aspas a fêmea gravídica ovipõe em um corpo d'água ou próximo a um corpo d'água os ovos neste corpo d'água podem eclodir dando origem a larva de primeiro insta aí são uma série de insta geralmente cinco até o último insta onde se forma pulpa e da pulpa emergem adultos macho e fêmea fechando o ciclo então esse é o ciclo de um tricóptero então uma fase totalmente aquática de ovo até pulpa e com alguns organismos uma fase macho e fêmea adultos terrestres lembrando que algumas pulpas podem ser semi-aquáticas algumas larvas até saem um pouco da água também são consideráveis semi-aquáticas ou semi-terrestres mas basicamente o geral de tricóptero são as fases imaturas aquáticas e as fases adultas terrestres imaturas sexualmente alguns desafios outros são colocados aí quando a gente vai trabalhar com tricóptero é conhecido que a gente tem aí uma ignorância quando os grupos não são tão chamativos tão bonitinhos então se por um lado a gente vê aves em cima no topo que as pessoas colocam muita anotação por exemplo em sites de fotografias como o iNaturalist a gente vê por outro lado que os insetos não são privilegiados mesmo tendo uma diversidade muito maior eles não são tão chamativos no público geral né para a sociedade e isso acontece entre aves e insetos né dois lados opostos mas quando a gente olha dentro de insetos isso também acontece entre borboletas por exemplo e tricóptero que é grupo irmão então todo mundo vê muito mais os bichos vistosos isso é natural então no caso quando a gente vai trabalhar com tricóptero a gente tem que ter essa percepção também há outros déficits que a gente precisa enfrentar eu coloco uma baratinha aí só para exemplificar o beija-flor versus a barata que eu acho que fica muito óbvio um outro ponto que a gente precisa considerar é o quanto esses bichos estão sofrendo com os atuais declínios populacionais dos insetos a gente já tem chamado de esse grande declínio populacional de extinções do antropoceno então esse novo período que nós estamos facilitando ou otimizando grandes catástrofes isso obviamente tem tido um impacto sobre as populações em ambientes aquáticos os tricópteros têm sido o grupo de insetos com maior declínio populacional então tem várias espécies em risco de extinção especialmente extinção local nos ambientes aquáticos por causa desses impactos recímios a tal extinção do antropoceno então nós temos aí um número de extinções absurdamente maior do que em tempos passados recentes e tricópteros tem sido um dos grupos mais afetados então o número de artigos aí se multiplica a cada ano sobre essas questões do quanto nosso modo de vida atual tem impactado os ecossistemas mas algumas causas são colocadas como mais relevantes a primeira delas é a perda de hábito incluindo conversão para uso urbano ou também para uso agrícola então os usos de terra ao lado dos corpos d'água impactam absurdamente os corpos d'água a própria poluição então relacionada especialmente a fertilizantes e pesticidas que nós sabemos que o nosso país especialmente nos últimos anos abrandou determinadas normas para uso de fertilizantes e pesticidas então nossos corpos d'água tem sido bastante impactados patógenos espécies introduzidas mudanças climáticas enfim são causas múltiplas mas que essas causas da chamada extinção do antropoceno tem levado a redução significativa de tricóptero inclusive dos tricópteros fragmentadores que são aqueles que eu exemplifiquei como filóicos que tem um impacto absurdo nos processos de decomposição foliar nos riachos e consequentemente em toda a cadeia trófica então vale ainda mencionar que neste processo por mais que a gente esteja falando de extinção dos insetos no antropoceno obviamente que há possivelmente uma extinção muito maior em curso porque a gente desconhece as espécies que está perdendo mas também porque a gente valoriza menos essas espécies então as extinções silenciosas dos invertebrados é exatamente essa ignorada essa desprezada que nós como espécie damos no estudo dos insetos e aí eu dou uma retomada assim falei um tanto da da perspectiva de perda do quanto os insetos especialmente da ordem tricóptera estão afetados pela extinção do antropoceno e vou agora nesses 15 minutos que me faltam falar dos serviços ecossistêmicos né então eu já havia dito para vocês que há poucos dados e não há quase valoração para tricóptero mas para outros grupos a gente tem isso já bastante desenvolvido eu gosto do exemplo dos escaravelhos que são os rola-bost na pecuária dos Estados Unidos então são 380 milhões de dólares por ano que a pecuária dos Estados Unidos economiza pela existência dos escaravelhos se não com as criações intensivas de bovinos haveria um acúmulo de fezes absurdo e para tratar todo esse material o valor gasto seria 380 milhões de dólares por ano então se a gente consegue olhar para os serviços prestados pelos insetos e muitas vezes a gente consegue valorar isso e isso pode ser utilizado para elaboração de políticas de conservação desses organismos então no caso de tricóptero um dos papéis uma das dos serviços dos ecossistemas prestados é o papel essencial na cadeia alimentar certo então serão aí parte da cadeia do carbono e do nitrogênio sendo alimento de outros organismos então eles vão participar da teia tanto eles vão se alimentar de outros organismos como depois eles serão alimentos especialmente de peixes de outros insetos maiores quando imaturos mas temos que lembrar que depois do estágio pulpal esses bichos migram para o ambiente terrestre e serão alimentos de aves noturnas de quirópteros então essa transferência do nitrogênio também do riacho para a região circunvizinha para a mata ripária também é importante porque também limpa o riacho porque senão haveria um acúmulo de nitrogênio então essa saída dos insetos aquáticos do riacho também leva o nitrogênio para fora algo que eu já havia antecipado sobre os filóricos que é esse processo de cortar as folhas que acaba aumentando esse processo de fragmentar que acaba otimizando a ação de outros organismos no processo de decomposição esse é um trabalho de perda da diversidade de fragmentadores no mundo do qual sou um dos autores é um trabalho bem bacana que mostra que no mundo todo os fragmentadores estão reduzindo e no nosso caso isso é mais agravante porque nós temos poucos fragmentadores poucos insetos fragmentadores então aí só estão alguns exemplos em cada lugar do mundo com relação ao alimento para peixes e outros predadores eu acabei já antecipando tem peixes que tem um foco nos insetos aquáticos para alguns há uma predominância na sua dieta então aí a gente coloca uma espécie que quase 70% é tricóptera e ainda com relação a esse essa questão da alimentação de peixes tem a nossa cultura né nós no Brasil não temos infelizmente essa cultura nós não pescamos utilizando insetos só em alguns lugares que o pessoal utiliza ortóptera gafanhotos grandes antigamente se utilizava ciriruia que é isóptera em algumas regiões apenas mas na maioria do nosso país o nosso hábito o hábito de alguns de pescaria acaba não incluindo os insetos aquáticos o que do meu ponto de vista como uma pessoa que estuda insetos aquáticos é ruim porque nós acabamos não tendo uma intimidade com esses insetos aí estou eu aprendendo a pescar na América do Norte o Ralph está me ensinando e lá a pesca de fly utiliza aqui vocês estão vendo iscas que parecem pulpas ou bichos recém-emergidos de tricóptera então os pesquisadores os pescadores acabam sabendo todo o ciclo de vida desses grupos a morfologia desses grupos inclusive os períodos que cada grupo está emergindo nesse processo de pescar mais associado com a natureza os insetos aquáticos tem importância e do lado vocês conseguem ver vários livros sobre tricóptera e a pescaria então é super legal isso aí vocês conseguem ver do lado esquerdo uma foto de um liminefílide e do lado direito uma isca produzida por um pescador revelando aí o tamanho da similaridade entre esse adulto de liminefílide e a isca proposta então mostra o quanto essas pessoas sabem de entomologia aquática no caso de quiróptera entendamos aí que algumas espécies também vivem especialmente a base de tricóptero 69% da dieta dessa espécie de quiróptera é tricóptera e retorno dizer aí a extração de carbono do riacho que esses bichos saem do riacho e esse carbono vai ser transferido para os quirópteros então depois as fezes dos quirópticos vão ficar no ambiente terrestre então houve a retirada de carbono do riacho os tricópteros também atuam como engenheiros de ecossistema estabilizando sedimentos então aquela seda construída por eles para fazer suas redes acabam servindo para segurar os sedimentos isso é bastante interessante quando a gente pensa em canais construídos pelos humanos no fundo seria areia e essa areia rolaria nesses canais isso já é bastante testado e quando isso tem ocupação de tricóptero isso acaba criando amarração entre os grãos de areia e esses canais acabam se mantendo mais estáveis então esse é um dos serviços de ecossistência prestados por tricóptero um outro o mais amplamente difundido é o monitoramento de ecossistemas aquáticos nós temos variáveis espectros de sensibilidade das espécies de tricóptero até das famílias ou gêneros e a gente pode usar isso como inseto bioindicador então características de tricóptero que auxiliam nesse uso como bioindicadores que o ciclo de vida é longo então eles são considerados organismos sentidos nelas ou seja quando a gente faz uma amostra num riágio de uma composição faunística a gente não tem uma amostra uma ideia pontual de como a água daquele ambiente está naquele momento mas sim de como a água daquele ambiente tem se mantido ao longo do tempo porque aquele ambiente está sustentando uma população X de tricóptero né isso que a gente fala que indicadores fisico-químicos muitas vezes trazem uma foto do ambiente uma análise pontual naquele tempo enquanto organismos do indicadores traz aí uma análise mais parecendo como um filme né a gente tem um tempo maior os organismos são grandes então eles têm esse espectro variável de sensibilidade é fácil de mostrar os custos são baixos tem bastante bicho né com grande diversidade a identificação é super fácil então todas essas características de tricóptero ou de efemeróptero ou de efemeróptero ou de tricóptero fazem deles bons organismos bioindicadores então aqui tem apenas uma amostra aí pra vocês do lado direito tem três esqueminhas de riacho em cima se o riacho tem uma boa qualidade de água tem uma grande diversidade e embaixo se o riacho tem uma qualidade de água ruim tem uma baixa diversidade e vocês podem ver que vários insetos não ocorrem né a gente vai ter oligoqueto vai ter quironomíde vai ter gastrópole mas não vai ter uma grande diversidade de insetos então isso significa esse espectro variável então quando nós coletamos macroinvertebrados no riacho nós conseguimos através de planilhas adequadas ao nosso tema o BMWP é um índice que foi desenvolvido na Alemanha mas tem sido utilizado em vários lugares do mundo se a família é muito sensível significa que ela vai ocorrer apenas em águas pristinas em águas muito limpas então ela vai ter peso 10 se a gente tiver por exemplo 15 famílias de água muito limpa a gente vai ter uma grande somatória é o passo que as famílias que ocorrem em qualquer lugar ou seja a família que ocorre no ambiente poluído ocorre tanto no ambiente poluído quanto no ambiente limpo ela não tem grande sensibilidade à poluição então elas vão ter um peso muito baixo vão valer 2 nessa tabela por exemplo vão valer 3 então a somatória de sua diversidade acaba dando um valor muito baixo então nessa perspectiva a gente tem essa tabela que a gente consegue ver acima de 150 a qualidade de água muito boa porque tem uma composição diversificada tanto organismos pouco sensíveis quanto organismos muito sensíveis que só ocorrem em água muito boa então nessa perspectiva os insetos aquáticos nos dão bons indicativos de água de boa qualidade além desses mais gerais tem vários outros insetos aquáticos podem ser utilizados em entomologia forense por exemplo quando um corpo é desolvado é colocado no ambiente aquático como está ali o processo de colonização os insetos aquáticos são também importantes para outros outras atividades podem causar transtorno no trânsito algumas pontes nos Estados Unidos tem cancelas então quando tem grandes revoadas de tricóptero elas podem ser fechadas em usinas hidrelétricas com pragras agrícolas alguns podem dar alergia dar asma há vários indícios disso em termos positivos podem ser utilizados na culinária então vocês estão vendo aí do lado grandes larvas de tricóptero de estenopsique cozidas com shoyu e açúcar sendo aí um prato da culinária asiática no México aqui mais próximo da gente eles também utilizam larvas de tricota como arte aqueles abrigos podem ser utilizados como artistas para artistas porque dependendo do que você dá para esses imaturos esses imaturos vão construir esses abrigos e podem ser utilizados como adereços como pingentes e tudo mais então isso não é incomum tem na internet aí vocês conseguem achar vários artistas que fazem esse processo de criar tricóptero para fins de produção artística mas também os insetos aquáticos especialmente tricóptero efemeróptero e plecóptero tem sido usados como modelos desde muito tempo para processos ecológicos então a gente tem aí vários artigos clássicos da entomologia e da ecologia aquática utilizando o tricóptero como modelo e mais recentemente nos últimos anos nós temos visto sair aí um grande número de trabalhos com genômica um monte de trabalho com filogenia molecular mas agora o pessoal já está para o lado da genômica o que é super legal que a gente pode ver ali em cima usando a nulipálpia com um tamanho de genoma que é praticamente metade do tamanho de integripálpia então houve aí alguma duplicação do material genético estão associando isso que é bem interessante com algumas mudanças climáticas que aconteceram no passado no nosso no nosso planeta e esses organismos com essa duplicação eles acabaram tendo possivelmente uma maior eficiência de viver em ambientes menos oxigenados lembrando aí que tricópteros geralmente vai ocorrer em água pristina a maioria dos grupos em água que tem grande oxigenação em água que geralmente tem turbulência então poucos tricópteros viviam em águas mais paradas e o que a gente vê é que a grande diversidade de tricópteros em integripálpia tem uma relação com também ocupar esses ambientes de água mais parada de águas com menos oxigênio isso está sendo relacionado com essa duplicação do material genético desses bichos então isso é basicamente o que eu já antecipei no anterior e aí eu acabo a minha fala com 10 horas gravadas aqui está meu e-mail acalor arroba gmail ou arroba ufilo.br está aí o site da minha pós-graduação pós-graduação que eu oriento aqui na UFBA pós-graduação em biodiversidade e evolução então agradeço a atenção de vocês até agora e fico à disposição sim bom Andor muito obrigado pela palestra gostei bastante dela como sempre uma ótima palestra e para quem quer aprender de tricóptero ela é sensacional e essa parte de serviços ecossistêmicos eu acho que é uma parte importante para discutir o pessoal não tem dado infelizmente muito valor em vários lugares aí eu ia te vou ver se tem perguntas mas eu vou fazer uma minha para você você sabe se a área de biotecnologia já chegou a estudar a seda dos tricópteros já 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 tem bastante gente nessa perspectiva mas o que eles estão vendo é que ela tem porque é assim a fêmea ovipõe coloca uma massa de ovos né e a massa de ovos tem uma proteína chama espumalina e em contato com a água isso forma uma uma massa uma gelatina né isso tem sido estudado também mas a a seda isso tem sido estudado nos processos de como isso é formulado para a ideia de colocar coisas no ambiente aéreo coisas no ambiente terrestre para essa mudança de forma no caso da seda o que estudaram foi com relação com o que é a elasticidade a elasticidade porque há uma dureza relativa no lance que ela é flexível né mas ela não é tão dura quanto aranhas por exemplo né que o pessoal utiliza isso para desenvolver outras tecnologias como roupa ah legal é não estou perguntando exatamente porque para a neuróptera tem a o pedunco né de alguns neurópteros e que eu saiba não tem estudo também sobre isso que seria interessante porque em contato é um pouco alto não tem nada assim não sei se os primeiros estudos eu não sou da área né talvez os primeiros estudos foram tão sem muita perspectiva que desencanaram mas é coisa meio é não porque eu acho que seria bem interessante né pelo menos eu enxergo que teria um grande um grande potencial aí para ser utilizado na parte de construção talvez né ou algo assim é vamos ver então o pessoal agora olá Lucas viu Lucas o Lucas está por aí um abraço é o Lucas vai depois da tua palestra agora é o Lucas inclusive legal é o pessoal está falando aí né gostou bastante da palestra e tem alguma pergunta pessoal para mandar aqui a Iverlani puxando o saco do corentador o Cleiton faz parte legal legal então aí aproveitando sim sim bom então nenhuma pergunta o pessoal está tímido está tranquilo Caleb parabéns aí pela iniciativa você e seus colegas pelo curso e vida longa para o curso é não eu que agradeço a Dufo inclusive hoje em dia discutiu e talvez já começar a pensar em jogar para outros estados aí então eu entrei em contato pode pode contar conosco aqui por causa disso daí tá é mas obrigado novamente um grande abraço aí abraço para todos abraço para todos também agradeço tchau 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 até mais tchau